Do deserto! Do deserto, muito bem, ela tá com sede, olha lá. O que ela precisa, Toninho, para encontrar água? Ela tá querendo beber água. Tem esse negócio aqui de pôr água, que eu não sei o nome, e tem uma foice, o que você acha que vai ajudar ela? Eu acho que a foice, se ela cavar o som do deserto, pode ter uma água enterrada. Água no chão do deserto? É. Eu vou seguir seu conselho, então, vamos com a foice. Não faz muito sentido, mas vamos tentar. Ó! Olha! Ela nem cavou tanto! E já tá bebendo água, você acertou, Toninho!